Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, a gente vai montar, fazer a costura do camisu que a gente cortou, tá bom? Eu vou começar pela frente, pregando o viés, tá? Na frente do camisu. Depois, eu vou aqui abrir um pouquinho a câmera, pra vocês verem melhor, tá? O que que eu fiz, primeiramente? Passei o overlock nas laterais, ó, passei aqui o overlock nas laterais, pra dar o acabamento. Quem não tiver overlock, pode passar o zigue-zague, né? Ou então, fazer uma dobrinha, fazer uma barrinha, né? Vira e faz a barrinha. E aí, a gente vai começar o processo por aqui, pregando o viés. Olha, pessoal, o viés, a gente vai colocar aqui, direito com direito, certinho, tá? Vou arrumar ele aqui, direito com direito, põe certinho, vem pregando. Chega aqui na pontinha, vira e sobe. Aí, vai ficar pregadinho assim, ó. Aqui embaixo, a gente vai dar um pique, pra gente poder virar ele. Abre, com cuidado, pra não cortar a costura. Aí, você vira ele pra dentro, ó. A gente vai rebater, ó, aqui na parte do viés. Vamos passar uma costurinha aqui, rebatendo ele. Isso aqui na pontinha, vira e continua. Aqui, ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele vai ficar assim. Virou pra dentro, né? Ele vai ficar dessa forma. No avesso da peça. Essa parte aqui, a gente agora vai pregar ela. Vou pregar ela pelo avesso, que eu acho melhor. Que a gente se orienta melhor. Arruma certinho. Aí, vem aqui, ó. Um pezinho de máquina. E vem descendo. Vou tirar essa linha aqui. Vem descendo aqui. Chegou aqui na ponta, vira. Arruma certinho aqui o outro lado e sobe. Ó, o meu revel tá pregado. Então, essa parte da gola já tá pronta. Aí, agora, a gente vai unir a frente e as costas aqui no orveloque. Pra depois eu rebater. Pessoal, eu tinha me esquecido, mas a gente corta o revel tanto pra frente, no formato da frente, como o das costas, tá? Corta também. É o mesmo processo. Dobra, põe na dobra do tecido e corta ele, tá? Então, aqui, ó. Eu já cortei. Já deu acabamento no orveloque. E já preguei ele aqui. Aí, posicionei a frente e as costas, né? Do lado direito com direito e passei o orveloque. Nas duas mangas. E agora, eu vou rebater. Eu rebato um pezinho de máquina. Pra deixar a costura mais segura, né? Aí, eu desviro aqui, ó. Abro pro lado direito. Na parte das costas. E vou rebater aqui, ó. Eu posso rebater tanto um pezinho de máquina, como fazer o pês-ponto, tá? Eu vou fazer um pezinho de máquina. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas aí, vocês fazem como vocês acharem melhor, preferirem, tá? Fez um lado. O outro lado. E tá pronto o acabamento do decote, tá? E da manga aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o orveloque em volta da minha peça inteira, tá? Ela inteira. E também, vou fechar no orveloque a minha manga, tá? Eu vou dobrar aqui e vou fechar. Eu agora, fechei as mangas no orveloque, ó. Fechei no orveloque. Vim na reta. Fiz um... Rebati aqui, né? Dei uma costura de um pezinho de máquina pra reforçar. E depois, eu passei o orveloque em volta da gola inteira. Da gola não, desculpa. Da manga inteira, gente. Ó. Tá vendo? E também, vou reservar aqui. Passei o orveloque em volta da minha peça inteira. Ó. Minha peça inteira tá orvelocada. Ó. Pra vocês verem. O que que eu vou fazer agora? Fechar. Então, eu coloco ela do avesso, né? Pega aqui nas laterais pra gente fechar. Aqui embaixo, eu vou deixar um espacinho aberto. Uma fenda, tá? Eu vou medir aqui. Ó. Aqui na minha máquina mesmo dá pra medir? Eu vou colocar uma fenda de 12 centímetros. Então, venho aqui, meço 12. Marco. Aí, eu venho fechar aqui a partir... Ó, vou começar a minha costura aqui. Aqui eu vou deixar a fenda. E vou unir as duas partes. Tá? Frente e costa. Um pezinho de máquina. Tirar a linha. Ó. Fecha aqui certinho... Com um pezinho de máquina. Até em cima da tátua. E isso eu vou fazer dos dois lados. Né? Venho, marco. Marco 12 centímetros. E é o mesmo processo. Começa a costurar a partir daqui da nossa marcação. Um pezinho de máquina até em cima. Aonde vai encontrar a cava, né? Posiciona certinho. Vem segurando. Com calma, pra costura sair bonitinha. Feito isso... A gente vai pegar aqui a lateral. Essa parte da fenda aqui ficou aberta. A gente vai abrir. Ela aqui, ó. A costura. E aí, a gente vai seguir aqui pra cima, aonde a gente abriu. E aí, vou descer uma costura até aqui, aonde acaba a fenda. Chegou aqui aonde acaba a fenda, a gente vira. Passa uma costura, outro lado. Vira novamente e desce essa costura. Aí, aqui já forma a fenda lateral. Vamos fazer do outro lado também. A mesma coisa. Abre aqui a costura. Deixa eu tirar a linha, que essas linhas me incomodam. Sem vocês, mas eu já gosto de trabalhar já limpando tudo. Ó, abre. Aqui, abre até em cima, na mesma distância. E vem descendo até aonde a gente parou a fenda. Vira. Traz a costura pro outro lado. E desce. Tudo um pezinho, ó. Um pezinho de máquina. E aí, a fenda o outro lado. Né? Então, ela vai ficar com a fenda dos dois lados. Então, aqui, o camisulho já fechado. Vamos colocar a manga. A manga eu já fiz o processo. Então, agora é só posicionar. Ah, antes de colocar a manga, a gente já pode fazer aqui a barrinha dela. Vira ela aqui do direito. E já faz a barrinha um pezinho de máquina. Vem fazendo um pezinho de máquina. Ó, já sai aqui com a barrinha pronta. Faz na outra também. Mesmo processo. Um pezinho de máquina. Se vocês quiserem virar duas vezes, ou virar um pouco mais larga, vocês podem. Aí, é de gosto de vocês mesmo. Prontinho, ó. As duas mangas com a barrinha pronta. Agora, a gente vai posicionar pra pregar essa manga aqui na blusa, né? No camisulho. Então, ó. Ela tá do direito. Eu vou colocar ela, achar a minha frente. Ó, essa daqui, a minha frente. Aí, eu vou posicionar aonde é a minha frente aqui, ó. A minha frente é essa. Então, se esse lado é a frente, eu vou encaixar ele lá. Coloco aqui por dentro do camisulho. Acho o meio certinho, posiciono. Quem tiver dificuldade, pode colocar um alfinetezinho. E aí, vem costurando a manga. Vai dando uma folguinha. Vai puxando um pouquinho a parte de baixo. E a parte da manga, vocês vêm dando uma molezinha pra bater certinho. Que como a manga tem essa parte redondada, então, a gente precisa fazer isso pra que ela possa encaixar certinho. E esse tecido aqui, percebi que ele estica um pouquinho, né? Então, você vai puxando, ele vai esticando. Tem que tomar cuidado com esse tipo de tecido. Ó, vejo como que tá ficando. Vai dar pra bater certinho. Ponto de um jeito pra ficar certinho. Pra poder bater aqui certinho. Coloquei um lado. Agora, eu vou colocar o outro. Bom, manga pregada, esse é o resultado. Pra finalizar, é só dobrar aqui embaixo e fazer a barrinha, um pezinho de máquina. Bom, eu achei que ficou linda, gente. O que vocês acharam? Se vocês curtiram, então, dá um coraçãozinho, comenta, gostei. Pra que eu possa tá fazendo outros vídeos com outras peças pra você também aprender a fazer a sua roupa do axé. Tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.